Bom, então fala aí pessoal do Bambi, beleza com vocês? Então eu quero ver aqui de volta, eu tô fazendo esse vídeo na consecutiva, terceira na consecutiva né? Me inspirei mesmo a fazer. Eu acho que eu fiz cagada pessoal. Tinha me esquecido disso aqui, mas espero que não. Espero que não. Esse foi o check-out de drop, que a gente vai precisar daqui pra frente. Tá, 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 deu, tá bom, não posso gastar mais dinheiro. Cat person... Fica ali aí, todos não vão falar nada. Tá. Bem-vindos. Ah, que que eu... Bom, aí, é os mesmos itens. Não precisava ter comprado lá. A... A não ser essa de espada. Tá. Comprar o Xelmo. Um só de defesa? Que baixaria véi. Esse... Esse... Eu aconselho vocês não tá comprando, que é um de defesa só né? Se vocês não tiver muito dinheiro, não compre. Pelo mais nenhum e mais que eu fiz só. Mas... Tá. Agora que eu fui perceber aqui pessoal. Tão relampinhando, tá chovendo forte... Agora que eu fui perceber. Tá. É... Aqui... Aqui... E vamos equipar... A porque, aqui, vamos equipar... Não acredito que eu errei o botão, mesmo o botão... Ah, não, não, não. Tá, meu, agora, agora, não, não vou de sacanagem, eu tô errando, eu tô errando mesmo. Tá. Aqui. Tá, só um blocor, nossa. Tá, beleza. Vamos seguir, aqui pessoal, não, não é necessário. Ah, tem essa espada também. Ah, não tinha necessidade de comprar lá. Não é necessário você estar vindo aqui nesse lugar. Não, aqui não. Quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Isso mesmo, é livre. Não é necessário você estar vindo aqui, pessoal. Parece, parece. Não, é necessário você estar vindo aqui, pessoal. É, se vocês estiverem com a Lizzie, ela vai conversar e falar tudo mais. Essa aqui é a... Elize. Aquela ali é a Lizzie. Essa aqui é a Elize disfarçada, diversamente. Eu só falo ali pra ela que elas estão organizando uma invasão lá, pra recuperar o castelo deles que tinham perdido e que foram invadidos, né. Os navarreiras e os soldiers, os ninjas. E tá. Vamos lá. Essa partzinha aqui já é, começa a ser... Bem, bem dificil, mas ó. Vocês estariam bem equipados aqui. Começa a ficar dificil já. Aqui embaixo não... Não tem nada ali. Ah, por enquanto... Por enquanto não, bem mais na frente do jogo, a gente vai estar vendo por ali. Por enquanto não. Outra música é legal. Aqui, pessoal, eu aconselho bastante. Aqui sim. Pega a Angela. Você estar dando em Holly Balm, nos três. Aí dá-lhe um bom dano. Até que a luz é o ponto fraco dele, né. Olha isso. Muito dano mesmo. Isso que foi nos três. Só pra vocês verem. Ah, tá. Hum... Bom, não tem nada mais pra aumentar aqui. Então, vamos aumentar a destrela. Hum... 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 Acho que já é o suficiente, matar os três? Hum... Hum... É barbadinha para mim com a Angela aqui, né. Fica só. Hum... Hum... Acho que era ali que a gente tinha que dobrar, mas... Não vou estar dobrando agora. Vamos lá mais no Holly Balm. Não, eu acho que eu podia entrar ali agora, não, eu vou voltar ali, espero ganhar experiência, é uma boa parte perto a ganhar experiência, ainda mais tendo esse apelo da Angela aí, né, quando eu dei noite. Não, não amanhece não. Droga, se amanhecer eu não vou ter o meu apelo mais, tenta ser rápido aqui, deixa eu ver, acho que eu podia vir aqui sim, é, só pra ganhar experiência. Pega a Angela, e eu sempre pego a Gab, vamos fazer o bug aqui de lançar a magia na hora, pronto. Já amanheceu, os bichos já mudaram, então vamos ter que atacar normalmente. Eu não me lembro, parece que não adianta a terra, era para adiantar a terra, não sei se é um bug do jogo. Bem, vamos dar uma testada aqui. Será que eu tenho magia mesmo? Ahn, não, só no... Neidirt. Vamos ver se vai adiantar alguma coisa. Ahn, não está adiantando. Então só nos outros Tietacor que não adianta. Beleza, agora eu tenho certeza que não vou entrar ainda aqui, é para entrar, mas eu quero ganhar uma experiência. Ó, o mais caro, beleza. O que é? Eu estou só ganhando experiência mesmo. Aconselho, o pessoal está ganhando pelo menos um nível 10 aí. Ah, se eu senti chato tirando a defesa. Tá, nada. Aham, vamos vir para cá, subir para cá. Ahn, é um outro momento pessoal, que eu vou estar assim, explorando os lugares. Eu vou tentar explorar todos os lugares, mas para ganhar experiência mesmo. Eu já exploro o lugar para vocês verem como é que é, né? A gente já ganha experiência. Tá. Aham. Aham. Ronde drop. Vamos lá. Vamos apelar aqui com a Angela. Isso, nos três. Não dá para lançar em dois, ou em um ou em três, né? Pegou nos dois, o outro já tinha morrido. Então beleza, vai dar mais eficaz o dano. Não, não. Não, morreram. Ahn, tá. Toma. Está aí, desce a experiência. Estou dando uma experiência boa. Ahn, tá. Está aqui pessoal. Ahn, ainda não. Ahn, vai. Ahn. Não. Ahn, estou ganhando. Ahn, era aqui. Ah, que seja, vamos acertar eles. Nossa, nem acertei. Foi? Foi. Tá, errei, não era aqui, eu sei, tá. Aqui era só pra ganhar experiência mesmo. Aqui, a gente vai ter que voltar voltando mais tarde, aqui eu só tô vindo pra ganhar experiência muito além, né. Nossa, a magia da Angela aí, é mais rápido. Nossa, vocês tão gastando muita vida delas. Deu, já era. Como vocês viram, não dá pra passar. Bugou? Não, agora não dá pra me expugar. Tá? É uma estágia, que ele não vai estar mais ali nos incomodando, né. Mas beleza, vamos descer, só pra ganhar experiência ali. Ó, um peixinho aqui. É, como tem dois deles, eu vou tá... não, não vou tá usando a magia aqui, não. São tudo na minha volta. Esse blast aí, eu acho que era pra ser um barulho crítico. Beleza, já morreu. Já não me trouxeram mais pequenininho. Caso eu trouxer mais pequenininho, é só usar aquela graz. A profil gra... Nossa, não, cara. Mas eu sou sortudo mesmo. Usem a profil graz, ou a folhinha aquela. Pra... Que aí vocês voltam ao normal. Porque pequenininho vocês vão gastar um de dano só. Nem parece que não pode usar a habilidade pequenininho. Então tem, eu vou procurar, se caso eu estiver na bad. Ah, agora eu vou ter que tá upilando aqui. Esses zumbis são feras. Pega um dos 3, vai, vai, vem aqui. Como eu ia lançar em 2, não interessa, vai pegar em 3. Mas, eu vou usar a imagem que eu da área. Beleza. Ele veio pra volta, se deu mal. Na hora de voo... Aqui, agora sim. Aqui, eu... Se vocês começarem com o personagem, com a personagem Lizzie, aqui é o começo dela. Aqui é o início. Ah, ela inicia lá embaixo, lutando contra aqueles pássaros, né? Aqueles rosinhas. Tá. Hum... Hum... Aqui não vai dar pra entrar, se não me engano. Aqui tem um rolante. Pera, não dá pra entrar. Vem aqui só pra explorar. Pra ganhar experiência, né? Pra saber disso. Vamos ver se eu consigo atrair o outro lá. Cabeçudo a tempo, hein? Ah, ele não vai vim. Ah, eu mato, não tapa ele mesmo. Tá pra esses dois. Nossa, ele me acertou ainda. Não, se vocês não, deixa aqui eu bato, pô. O dano delas já tá... Não tem nada, vocês não viram? Não tem nada. Eu tenho comprado o dano pra elas. O dano delas tá abaixo. Pedra nelas. Tchau. Abaixo tá dano. Nossa, a minha vida tá abaixo. Você toma uma... Tu cabe. Meu dano não tá nada. Mas, sua cura tá boa. Então, me cure. Uma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Ah! Vai ficar aguardado quando a gente tiver os monstros do tipo terra, a gente usa. Ah, não vamos tapelando aqui, não. Acho que em alguma coisa elas estão sugando desses bichos. Errou. Me tinha matado primeiro. Vai, vai, vai. Ah, errei a segunda vez. Boa. Essa aí parece que dá agilidade. É hermosa essa escala aí. Tá. Tá. Ah, tá cortando. Tá aqui normal. Já era. Na área de baú. Agora sim, pessoal. Tá entrando no lugar que eu devia ter ido aqui. Vai ficar ponte aí. Tá. Eee. Deixa eu acertar uma especial. Ae. Vamos ver o que vai ser pra mim aqui. O Pilgras. Tá. Aham. Estátua aí. Um bom momento pra salvar. Especialmente se você estiver jogando no Super Nintendo. Que eu não sei se você estiver jogando aqui. Se existiu esse jogo que você estiver tendo aqui no Brasil. Mas beleza. Aham. É. Aqui é passagem secreta. Só que a gente não pode entrar ainda. Não sei por que. Tá. Coisinha pra pular pra ver o mapa. Onde a gente está. Não vou estar fazendo isso. É só subir aqui, pessoal. Mais tarde vai ter um canhão aqui pra nós. Agora não. É só subir aqui. E a gente vai começar a dormir agora. Quase da flor. Ah. Três flores. Três flores. Ok. É. É um polio. Um sono. Um sono. Dessa flor, né. Tá. A gente dormiu. E olha. A gente acorda. E quem está ali. É ela mesma. É Lizzy. Oh. Já cortei minha roupa ali, né. Magicamente. Aham. Aham. Tá. Aqui é. É o que eu tinha falado pra vocês, né. Que elas estão. Um. Segredo aí. Uma base secreta delas. Elas estão se preparando pra invadir lá. Pra. Tomar de volta a castelo delas. Ela fala. Ele é ótimo. E ela. Pergunta se sabe. Da mana e tudo mais. Tá lá no corredor. Mas tem. Mas tá. Tá lá na frente. Não deixa passar. Blá blá. Ah. Tá. É. É. E aí. A gente decide ajudar ela. Ela diz que. Essa letra não. Envolve nós. Prepede por favor. Pra gente não se envolver. Mas. Blá blá blá. Não vai deixar isso. Vamos lá. Se acorda. As nossas dorminhocas. A gente vai se envolver sim. A gente não vai deixar. Nós somos heróis. Vamos deixar isso. Maldade em clube. A gente vai se envolver sim. Vamos conversar com todos. Aí pessoal. Miss Liz é retornante. A princesa Liz retornou. Aqui mesmo que a gente tem que estar entrando. Vamos estar escutando a conversa aí. Vamos se meter no meio da conversa. O plano B pessoal. Eles querem usar. A. A magia do vento. Do Jinha. Nas flores. Pra fazer todos lá dormirem. Nas redes sociais. E a gente poder. Tomar de boa. Né. Se golfinchim. Tá. Ele que tá dizendo. Nós. Que. Os. Corobocles. Coroblacks. 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 Não sei. O inglês é ruim na pessoa. Não. Não gosto de humanos. E tudo mais. E aí. A gente vai se entrar. No meio. A gente. A gente. A gente. A gente. Vai ajudar vocês nessa luta. Já que vocês insistem. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Ah, isso não é nada, isso não foi nada. A gente... Sobe o Chiriclano... Viziel... A gente vai conseguir ir na cidade de Viziel, né? Ah, tá. Ah, a Elise vai ficar andando pra ir pra cá. É uma personagem que eu gosto muito. Não quis estar botando ela pra... Tá usando a Carly, né? Como eu já tinha mencionado, senão eu teria botado ela. Mas... A Angela, ela... E o Dura, né? Mas beleza. No próximo que eu fizer eu vou usar ela. Eu vou fazer um próximo. Eu vou fazer com os três chefão, tentar, né? Ah, tá. Acho que tem... Uma coisa aqui, deixa eu ver. Acho que era isso o principal, né, pessoal? Acho que pra cá não vai ter mais nada. Tá, não, não, tá. Vamos embora, então. Acho que não vai ter mais nada aqui. É, não tem mais nada. A gente vai falar ali mesmo. Vamos embora. Tá. Eu sei que tem uma delas que vai nos ajudar, né? A gente vai tá saindo. E ali tá ela. Por aqui. Tis fei. Tis fei. Tis fei. Vamos lá, né? Ela vai... Não tá perdendo tempo. Ela já vai nos mandar um canhão. Do Bom Voyage. Vai assim, cara. A gente tá sendo útil. É. Olha só. O que é o bom Voyage. É. 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 N性OM�age. N性comodose. OK. N性comodose. Pode procurar salvo. Eu uiro. Enviando. Vanhando. Pa. Eu darei. Em szerina ir. Eu não vou estar usando essa série porque eu acho ela mais útil assim, que pode vir um mount drop, um chocolate e o Angel's Grail, mas eu acho que é assim, curando os 3 ao menos tempo, que o 50 de vida está bem útil já. Ainda mais no começo, ah tá, a gente tem que vir aqui falar com ela, ela simplesmente vai dar o martelo para nós, pronto, ah tá, ah, start, tem que depois estar alguma coisa aqui que eu dou, ah, uma polva, Ah, vamos depositar a polva, Magic Hope que eu não uso também, ah, tá, tá, é isso, vamos deixar esse espaço em vaga aí, agora sim, vamos falar de novo aqui para a gente pegar o martelo, pronto, agora ela vai se embora, só estava aí só para dar o martelo para nós, Se você estiver com a Lizzie, ela vai falar com isso aí, que ele sabe alguma coisa de leote, vai ameaçar ele, vai puxar até a arma aí, mas não vai acontecer nada, não intervenho acho muito na história ali, Tá, ah, agora a gente, ah, não, 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 não é aqui, aqui a gente vai botar para Paulo, a gente vai ter que botar lá para, para Maia, né, para pegar o ônibus, Nossa, eu ouviu que eu ia falar um ônibus, eu ia pegar um barco lá para, para Jade, que é lá que a gente tem que ir, que a gente fez só para pegar o Hammer, Nossa, eu estou matando esses vídeos, está num golpe já, ah, esse aqui não, é um zumbi? Ah, falamos que a Angela está envenenada, não, Dardo, Dardo não, ah, não está me gastando mais muita vida, né, Eu estou bem forte para essa parte, vamos lá, acho que já está quase chorando o tempo do vídeo aqui, pessoal, Nossa, lá de cima, caralho, isso é maldito, agora que você não vale, toma, Cadê o próximo, estou próximo, só um ataque? Como eu ia dizer, eu já estou chorando o tempo de vídeo, então a pessoa vai chegar lá, pegar o barco que deu, né, vai terminar, Vai ficar o resto para o próximo episódio do vídeo, Vai ficar o resto para o próximo episódio do vídeo, Toma, já era, Vamos pegar um pão de drop, Vamos seguir o nosso caminho na estrada de ouro, Ah, vocês estão vendo, pessoal, a gente está passando bastante mesmo na estrada de ouro, Eu acho que é a rota do jogo que a gente mais passa, mais vezes passa, né, Ah, tá, não, esses bichos são muito chatos, cara, qual é que é? Tá, vou ter que curar o Duro agora, Com a musiquinha mais clássica do jogo, né, Ah, você já não morreu, pô, Nossa, me veneram as duas, Morre no... Morre no... Morre no... E morre no hit também, Oni hit, Ah, só Oni hit, rapaz, Olha aí para baixo, só tem que coisinha para a gente pular para ver o mapa, né, Acho que eu não falei isso, Já era... Algum baú? Nada de baú? Já era... Já era... Já era... Já morreu, não adianta... Nada... Vamos prosseguir o caminho... Só um hit, né, aqui com o Duro, já... Gumball aí para mim? Não? Então tá, pessoal... Vamos lá... Vou pegar o barquinho aqui... Venham... Vamos pegar o navio aqui... Lá pra... Jab? Parece que já vai estar tudo voltado ao normal lá... Já acabou a invasão dos... Bestman... Ah... Deixa eu ver aqui... Isso... Jade! Nossa... Tô falando... Jade... Ah, show aí que... Levantar a âncora... Acho que seria... Ah, vamos lá de novo... Mais uma viadinha... De navio... Estilo no Jade... Não sei porque ele faz essa volta toda... É pra navegar nessa taiga escurta... Só pode... Tá bom... Chegamos... Ae... Esse é o nosso destino... Eee... Então tá, pessoal... Agora sim... O vídeo vai ficando por aqui... Muito obrigado por assistir... Comenta aí, Valinha... Deixa... Aquele like... Se tá assistindo... Deve... Qualquer... Rul... Alguma coisa que eu... Que eu não vi... Não mostrei... Não falei... Vocês podem estar deixando no comentário... Eu não vou importar, pessoal... Eee... Então é isso... Até o próximo vídeo... Fui!